E a Constituição Brasileira garante o artigo 1, parágrafo 1, de forma resumida, o poder emana do povo. Eles precisam entender, o poder emana do povo. Aprova o reajuste do subsídio dos vereadores, vice-prefeito, prefeito e secretário. Esses valores, para o vereador, saem de R$ 6.010, se não me engano, para R$ 10.100. O valor do salário, da subvenção, do subsídio do prefeito, sai de R$ 14.000, para R$ 19.600. O valor do vice-prefeito, sai de R$ 7.000, para R$ 10.300. O valor do salário do secretário, sai de R$ 4.000, para R$ 5.600. Isso causou muita revolta. Quando se pega o dinheiro, aumentar o seu próprio salário, que já é um salário muito bom, de R$ 6.000, para os padrões de Macaúbas, é milionário. Aí pegar, aumentar, quase dobrar, as pessoas que votaram em 5, esquecem, ou fizeram questão, de esquecer o povo surpreendido da zona rural, que eu aprendi a visitar e conhecer. Aquele pessoal que tem poucas coisas. Eles tiram esse direito de um novo amanhã, de um amanhã melhor, eles tiram isso para botar um salário egoísta, egoísta. Em síntese, a palavra final é do Poder Legislativo. Não venho em defesa do prefeito, apenas esclarecendo o processo ilegal que toda lei deve ser submetida. Fico perplexo em saber que, mesmo tendo o poder de veto, o então prefeito não o fez. Podia significância tal posicionamento, pois mostraria oposição e aversão à tamanha imoralidade. Fique evidente a conivência por parte do Executivo Municipal. Ponto ao Poder Legislativo, votar por unanimidade tal projeto de lei, sem ao menos considerar a situação socioeconômica na qual se encontra o nosso município, é totalmente descabido. É evidente que não foi levado em consideração o interesse único e exclusivamente público. base para todo ato administrativo, notadamente que os únicos beneficiários dessa imoralidade são os próprios agentes políticos e pessoal, pois os próprios agentes podem propor subsídios convizentes com a realidade socioeconômica municipal. Não está em pauta apenas a reavondação do tal lei, que fixarão os novos subsídios dos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e secretários, a partir de janeiro de 2017. Mas que possamos retroagir os subsídios atuais para um valor plausível com a realidade municipal. Venho aqui reiterar, é um movimento apartidário. Não estamos defendendo partido A, partido B. Estamos defendendo o interesse popular, já que é o dinheiro do nosso contribuição de imposto que paga o subsídio de tais representantes. Amparado legalmente no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal de 1988, manifesto meu pensamento diante dessa Assembleia Popular. Ou seja, o movimento que aqui hoje se faz é o movimento constitucional contra a ilegalidade do ato cometido por essa Casa Legislativa. e nos procurar por falta de assistências básicas à saúde. Quero falar desde o medicamento que falta do cápsio. Eu quero falar de um hospital supracinhado. Eu quero falar de um ônibus que sai daqui para para o mar, quebra a estrada e o pessoal que rebotear nos volta sem vazão e rebotear nos. Eu quero falar das ruas de Macaúdas, que não tem uma que você encontra que está transitável. De acordo com a realidade do nosso município, seria vergonhoso para uma Câmara Legislativa receber esse projeto de lei do Executivo. Estou falando de receber do Executivo porque a proposta de lei que omita gasto ao ERAI só pode ser feita pelo Poder Executivo, nunca pelo Legislativo. Mas o Legislativo é quem aprova essa lei. Então isso é irresponsabilidade administrativa. Isso é uma falta de compromisso com o meu corpo, com o meu povo. É a gosto de sangue que uma lei dessa é aprovada. É a custo de vida que uma lei dessa é aprovada. O município está inserido no político da seca e inclusive faz parte do decreto de emergência do governo federal. É uma irresponsabilidade permitir que uma lei dessa é aprovada. Eu estou aqui, um grande, com o maior sentimento dos políticos de Macaúma. Por que esse povo está aqui, esse povo elegeu eles? Por que o seu irmão colário já estava esse projeto lá debaixo da garota? Porque se está lá, ninguém ia votar. E também a minha felicidade não é simplesmente por estar acontecendo isso, mas porque aqui entre nós não estão pessoas que estavam dormindo e que de repente acordaram quando souberam dessa notícia. Aqui entre nós estão pessoas que estiveram em constante movimento nos últimos anos reivindicando as mais diversas necessidades e urgências que inclusive principalmente aqui nessa casa estivemos sempre em movimento direto aqui nessa casa fazendo reivindicações e sempre nos foi negado com o argumento de que o nosso município é pobre, de que o nosso município não tem dinheiro, não tem recurso próprio. Os vereadores estão pagos com recurso próprio, com dinheiro que sai do nosso bolso para voltar em benefícios para a população. Uma das justificativas que eu ouvi de alguns vereadores a respeito desse aumento é de que o orçamento da Câmara é muito gordo, é de 200 mil reais por mês e que essa verba necessariamente tem que ser gasta tem que ser gasta nas despesas da Câmara. O que não é verdade, porque a despesa, o valor que sobra, o valor excedente, nós vamos ver que tem até só. O valor excedente ele é devolvido para a Prefeitura e na Prefeitura é que vai se dar o destino dessa verba para as prioridades da população, da nossa cidade. E nós temos, como eu disse na outra reunião, uma lista imensa de prioridades. Ou seja, se o trabalho do vereador, dos vereadores, é trazer benefícios através da legislação e da fiscalização para o município, quanto mais verbas sobrar, mais efetivo vai ser esse trabalho. Então não há justificativa nenhuma para que essa verba sobe, porque não sobra. Nós temos aqui muitos lugares que procuram essa verba pode ir. Hoje tudo o que aconteceu, desde o sancionamento, no dia 30 de junho, imagine que 30 de junho é feito ao ver de São Pedro e eles estão em sessão extraordinária. Eles aprovaram o aumento neste dia, não sei, talvez a gente não recebeu a ata ainda, mas foi sancionado pelo prefeito neste dia. Um dia em que todos talvez estejam em festividade. Ou seja, ninguém pode cobrar. Mas, ainda assim, não foi publicado. Foi publicado no dia 30 de setembro, dois dias antes do pleito da eleição municipal. E ainda assim, não vimos por que diante da festividade do exercício da democracia, nós não podemos exercer mais uma vez a nossa cidadania. E quando segunda-feira foi chamado e a gente soube que o aumento era tão obiocante, tão desproporcional para uma cidade que sofre tanto, quando eu entro na cidade de Macaúbas, eu vejo já que muitas vezes, muita coisa aqui não corre do jeito que tem que correr, inclusive o sancionamento de uma lei que só é publicada dois meses depois. Ou seja, e nos enganaram, e esperaram que isso só passaria por baixo dos panos, e não se passou. Desde então, quando o senhor teve esse movimento, e que vê tanta gente na rua, vê só pra juliana aqui, conversar esse movimento, e entendendo que essa é a necessidade, estar perto dessa casa. Estamos emblematicamente, embaixo da Câmara Municipal, tomando as ruas, isso é emblemático, isso aqui é um posicionamento do povo para o povo, para quem nos representa. E é a partir disso que a gente começa a entender o nosso papel nessa cidade. Não é só de votar, mas um dia depois cobrar. Porque a eleição foi domingo, e na segunda, estávamos numa praça, começando a entender o que poderia ser feito contra um ato tão amigurante que foi aquele de sanção e de publicação de uma lei que aumenta em mais de 70% que aumenta. Quem teve 70% que aumenta nesse meio tempo aí? Eu acho que ninguém. A inflação, de acordo com o que se tem, talvez tenha sido menos de 5% ou 10%. Eles tiveram 70%. E essa discussão de trazer as ruas é muito importante estar aqui. É muito legal ver isso. É muito legal ver as ruas tomadas. Nós sabemos muito aonde apontar para esse dinheiro aí, se está sobrando de verdade. Temos o azul dos idosos precisando de ajuda. Temos uma fundação do Professor Mato que ajuda muitos jovens ali que caem aos pedaços. Temos uma casa de apoio também a Dona Figeira lá na escondeira que pode ser também direcionada. E muitas outras entidades como a identidade da Capoeira, Capoeira César, também que precisa de ajuda e muitas outras associações. Eu só quero dizer que a gente não merecemos isso. Vergonha, vergonha e vergonha. e ouvir algo dos vereadores que é um discurso que a gente sempre está ouvindo quando a gente vem a essa casa. Quando eles esqueçam que nós não participamos das sessões. Ora, mas por que a gente vota neles? O nosso voto para vereador é para que eles entrem aqui e nos representem. Agora, se nós elegemos os vereadores para serem os nossos fiscais aqui dentro e nós temos que vir para fiscalizá-los? Ora, não vamos tirar os vereadores e nós vamos fiscalizar. Tuta essa indignação quando eles falam isso só me parece que está tapeado. E até então isso vinha acontecendo. Isso vinha acontecendo. Mas quando eu vejo essa multidão aqui o negócio agora acabou. Essa bolsa vai acabar. Sabe por quê, pessoal? Nós vamos marcar presença aqui dentro. Nós vamos marcar presença aqui dentro. Como? Por exemplo, eu tenho que trabalhar 40 horas para ganhar 20% do que eles recebem. Eu não posso. De manhã está presente as sessões. Como é que eu vou vir? Então fica aqui uma dica. nós vamos nos organizar para participarmos dessas sessões. E fica a sugestão seguinte. Nós temos aqui vereadores eleitos, vereadora, por exemplo. Fica uma dica. Por que não fazer essas sessões, realizar essas sessões no sábado? No sábado é mais... é bem mais provável que a gente vai estar aqui. Então fica a minha indignação. Somente essa. Nós não somos palhaços. nós estamos elegendo cinco eles para nos representar. Agora não vem cobrar que a gente tenha que estar aqui fiscalizando vocês, não. Tudo bem? Esta feira, quando eu olhei na internet e vi que toda aquela manifestação estava sendo em busca de uma nova Lacaúvas, de um novo povo, de uma nova consciência, eu fiquei muito feliz. Eu sou a Nacinha. Acabei de ser eleita a vereadora desse treino do dia 2 de outubro. Estou aqui como vereadora que serei registrada a partir do dia 1º de janeiro para apoiá-los com muito orgulho de dizer que eu entrei numa muito sempre na política de Macaúvas. hoje deparei com alguns colegas hoje hoje disseram para mim o porquê eu estar aqui e o porquê do assinar uma lista. Eu falei hoje por aqui porque ao passar pelas comunidades de Macaúvas, ao viver nas cidades de Macaúvas, eu acho uma injustiça, uma imoralidade ter um aumento de um salário de um vereador de 10%. Hoje eu sou fisioterapeuta, onde o salário de fisioterapeuta está R$ 1.500, onde o salário de enfermeiro de R$ 1.800 a R$ 2.000, por que o salário de vereador precisa ser R$ 1.000? Não entendo. Me disseram que o reajuste ele tem que existir. Por que não há reajuste para os profissionais? Cheguei em casas no município onde existe funcionária ganhando R$ 160 para ser faxineira e merendeira e estar há três meses sem receber. Somos contra o aumento. Eu não vou estar exercendo esse mesmo cargo o ano que vem. Mas se caso eu estivesse exercendo, eu não quero o salário de R$ 5.600. A gente dormiria muito mais tranquilo se não tivesse falta medicamento no carro, no hospital, o paciente que vai para Salvador pudesse se comportar sobre a viagem, o paciente que vai fazer o nome de R$ pudesse fazer a situação. infelizmente a gente tem o conhecimento da qualidade. A realidade é muito crítica do município. A Secretaria do Meio Ambiente não sei e vejo a dificuldade que é trabalhar esses tempos mesmo passados. Foram três meses o carro da Secretaria parado porque disse que não tinha viê para pagar o carro para ser feito o carro porque ficamos parados sem poder fazer as ocorrências do município e os vereadores prometem ajudar na comissão de vereadores até eu só no papel. e aqui me dá vergonha porque na tarde ela tem o ensino pela cidade do Ferré agora pela bacharia do gerador. Muito obrigada. salário líquido de 1.700 reais no município para trabalhar 20 horas para ter um salário líquido de 1.700 reais eu sou pós-graduanda tenho várias especializações além de ter formações continuadas tenho os salários de 1.700 reais enquanto nós elegemos vereadores que como a professora já disse não sabem se quer fazer um projeto de lei e eles querem elevar os salários para 10.100 reais para mim além de moral é um desrespeito para mim como professora para os professores e para aqueles cidadãos que como já foi dito aqui recebem menos de um salário mínimo para trabalhar com merendeiras e faxineiras na escola eu sou prova disso porque na minha escola tem o variador Anderson Gomes na reunião na terça-feira ele disse que os variadores tem um recesso de 100 dias ou seja eles não trabalham nem o suficiente para receber os 6.000 que já recebem então eu sugiro que lhe falo aqui nisso também de reduzir essa folga toda que eles têm que 100 dias não é necessário precisa que a população inteira abrace essa ideia porque para que essa rebola só se esqueça é com a pressão popular então todo mundo tem que participar disso de forma efetiva